para para tudo que você tá fazendo são 10 erros fatais da NBR 5410 que noventa por cento dos eletricistas talvez até você tá cometem todos os dias sem nem sequer saber e qualquer um deles pode destruir acabar com a sua carreira em questão de segundos eu vou te mostrar exatamente como ele acontece no item 5 mas antes você precisa entender os outros nove erros porque quando eu chegar neste item no erro 5 no item 5 você vai ter uma verdadeira surpresa ao perceber quantas instalações por aí são uma bomba relógio então já deixa o like e você vai precisar salvar esse vídeo para você poder consultar depois confie em mim e vamos para o conteúdo fala as aeronautas vamos logo para o conteúdo primeira regra essencial da NBR 5410 a instalação deve ser dividida em circuitos independentes conforme a sua função circuitos de iluminação circuitos de tomadas de uso geral circuitos de tomadas de uso específico isso facilita na hora da manutenção evita sobrecargas e garante que um problema localizado não comprometa toda a instalação no ambiente na sua casa no escritório um exemplo prático tá vamos falar de um exemplo prático chuveiro elétrico um circuito exclusivo só dele ele evita que ele deu um problema e toda a instalação fica comprometida tomadas de de sala em outro circuito separado do chuveiro separado da iluminação iluminação separada tanto das tomadas quanto do chuveiro elétrico além disso a norma recomenda limitar a quantidade de pontos por circuito no máximo 10 pontos de luz ou 10 tomadas de uso geral por circuito residencial por instalação né item 2 da norma dispositivos de proteção disjuntores e dimensionamento todo circuito precisa de proteção contra sobrecarga e proteção contra sobrecarga e proteção contra curto todo circuito melhor dizendo né os disjuntores termomagnéticos são obrigatórios e devem ser dimensionados considerando a corrente nominal de cada circuito capacidade de condução dos condutores e a corrente de partida dos equipamentos a curva características do disjuntor também importa muito se a curva é B para cargas resistivas se a curva C para cargas mistas curva B é geralmente para iluminação carga é curva C são para cargas de uso geral e curva D para cargas de alta corrente de partida tipo motores né o disjuntor bem dimensionado é igual a proteção eficiente mais segurança até total um combo matador é sistema de aterramento item 3 da NBR o aterramento é vital para segurança segurança elétrica sua da sua família do seu pet a NBR 5410 ela classifica três esquemas principais de de aterramento TN mais comum no Brasil neutro é aterrado na origem é TNS que é o PE e o neutro separados temos TN-C que é o PE e o neutro combinados e o TN-CS que é a combinação dos dois anteriores é temos também o aterramento TT que é o aterramento independente e o IT que é o neutro isolado por aterramento ou por impedância o condutor de proteção o PE né o fio verde o fio verde-amarelo ele é obrigatório e ele deve estar presente em todos os circuitos é terminais beleza a resistência do aterramento ela deve ser menor do que 10 ohms é principalmente para sistemas TT e mais baixa possível para sistemas de aterramento TN tá quarto item identificação dos condutores por cor a padronização das cores não é um capricho a não é modinha para ficar bonitinho ela é segurança ela é norma o código obrigatório é verde-amarelo condutor de proteção né azul claro condutor neutro preto marrom vermelho ou cinza condutores de fase nunca 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 use o verde ou azul claro para fase essa confusão pode causar causar choques fatais a identificação correta permite que qualquer profissional entenda a instalação rapidamente não piscar de olhos facilitando a manutenção e ele podendo agir muito mais rápido e evitando acidentes tá e agora sim quinto item sessão mínima de condutores a bitola do condutor ela deve suportar é o circuito com muita segurança sessões mínimas é estabelecidas pela norma é um milímetro e meio né de bitola para circuitos de iluminação dois milímetros e meio para circuito de de tomada de tomada de uso geral 4 milímetros ou superior para equipamentos de maior potência para para instalações de uso geral tomadas de geral chuveiro ar-condicionado forno elétrico o dimensionamento ele tem obrigatoriamente que considerar potência do equipamento cumprimento do circuito de onde até onde é método de instalação fatores de correção e aí a gente precisa prestar muita atenção nesse nessa nessa situação tá condutor subdimensionado subdimensionado é igual a aquecimento que é igual a risco de incêndio por isso que esse item é tão crítico tá a norma é ela estabelece critérios para essa para essa para essa instalação com a bitola dos fios beleza sexto item da nbr 5410 altura e posicionamento dos pontos elétricos a norma ela estabelece critérios ergonômicos e de segurança tomadas altura mínima 30 centímetros do piso acabado em bancadas 10 centímetros a partir da superfície da bancada distância entre de torneiras e de pias né entre não da torneira e da pia até a tomada mais próxima 60 centímetros pelo menos interruptores altura recomendada de 1 metro 1 metro e 20 e isso a garante acessibilidade conforme a norma nbr é 90 9050 beleza caixas de passagem às vezes a pessoa faz a instalação esquece caixa de passagem posicionamento estratégico para poder ajudar a fazer a manutenção beleza dispositivo DR sétimo item proteção contra choques elétricos o dispositivo diferencial residual o DR ele é obrigatório em áreas molhadas circuitos de área molhada banheiro cozinha lavanderia área externa tomadas externas que ficam no tempo fora de casa e circuitos que alimentam são tomadas em áreas de uso comum por conta do risco de choque tá especificação técnica do DR sensibilidade tem que ser pelo menos de 30 miliamperes para proteção contra choques ele pode ser integrado ou ele pode ser separado tá no circuito deve proteger tanto a fase como o neutro então você tem que colocar os disjuntores conectados tanto na fase como o neutro o DR ele detecta a diferença de corrente entre fase e neutro fugas né fugas de energia e desliga o circuito em milissegundos salvando vidas né é item 8 quantidade mínima de pontos elétricos em cada em cada ambiente em cada cômodo a norma estabelece a quantidade mínima conforme o tipo de ambiente pontos de iluminação pelo menos um ponto de iluminação por cômodo né carga mínima 100 volts para áreas de aproximadamente até 6 metros quadrados né e aí você coloca os 100 volts nos primeiros 6 metros e 60 volts você tem que calcular 60 volts por a cada quatro metros quadrados adicionais 4 metros quadrados adicionais no ambiente tá tomadas de uso geral salas dormitórios pelo menos uma tomada a cada cinco metros uma fração desse perímetro né cozinhas e copas uma tomada a cada três metros e meio pelo perímetro ali da cozinha no mínimo três banheiros no mínimo uma tomada junto ao lado do lavatório né e áreas externas no mínimo uma tomada isso evita pessoal o uso excessivo de extensões de gambiarras benjamins filtro de linha tudo isso o ideal é você não ter esse tipo de coisa conectado nas tomadas tá item 9 fatores de correção e agrupamento quando vários cabos são instalados juntos a capacidade de condução diminui devido ao aquecimento mútuo dos cabos né você precisa aplicar fator de correção de temperatura conforme a temperatura do ambiente fator de correção de agrupamento ou você separar os cabos não deixar aquele monte de cabo junto no eletroduto conforme ali a quantidade de cabos né e fator de correção por conta do método de instalação se é num conduícito é na eletrocália você precisa observar esse tipo de coisa isso eu acho que é mais para instalação de grande porte em casa geralmente a gente consegue separar mais ou menos isso no eletroduto não corre tanto risco mas é obrigatório você saber disso prestar atenção nisso tá a NBR 5410 ela traz tabelas muito detalhadas para cada tipo de situação como você montar ali o circuito ignorar esses fatores pode resultar em cabos operando acima da temperatura máxima né e acaba é tem uma degradação maior do isolamento e pode acabar causando incêndio décimo item que você não pode esquecer não pode deixar passar batido da NBR 5410 circuitos exclusivos para cargas especiais os equipamentos de maior potência eles exigem um circuito exclusivo e aí a gente aqui tá falando de chuveiro elétrico a gente tá falando de ar condicionado forno elétrico secadora de roupa aquecedores bombas airfryer né cada um deve ter um disjuntor exclusivo dimensionado para ele condutores adequado à potência do equipamento e a proteção diferencial quando isso for aplicável tá justamente para se houver algum surto ele derrubar logo o circuito isso garante funcionamento adequado evita sobrecargas e melhora a vida útil dos equipamentos entenderam esses dez pontos da NBR 5410 não exclui você de ler a norma por completo mas são os dez itens que eu acho que são os mais os mais que a gente precisa observar com maior atenção tá então é isso esses dez pontos que você viu aqui eles são fundamentais para qualquer profissional da área elétrica seguir a NBR 5410 não é só cumprir uma norma né é garantir a segurança confiabilidade qualidade na instalação que você faz se você quiser prestar um serviço de excelência e você já atende de tudo na norma da 5410 você realmente já é um profissional diferenciado no mercado e eu como engenheiro elétrico eu te digo com toda a certeza ó estuda a norma estuda norma completa mantenha-se atualizado com todas as novidades com as atualizações e sempre sempre prioriza a segurança beleza e aí curtiu essas dez dicas então dá o like aqui se inscreve no canal compartilha com seus colegas de profissão e vamos vamos conversar aqui nos comentários beleza aqui é zero engenharia do zero a inovação